O que é que está? É, não tem pancha aí, pancha só, o que é que é que... Ah, não, não. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí